Fala aí galera, você que como eu é louco por Drell. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar pra você e te dar algumas dicas sobre acabamentos em móveis de gesso acartonado. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades nos móveis de gesso acartonado é o acabamento. Porque a maioria dos móveis são pintados com tinta PVA e fica aquela cara de gesso mesmo, aquela cara de parede, aquela cara de... não tem um fim no acabamento, não tem um glamour no acabamento. Então vamos lá, mas antes da gente começar o vídeo, eu quero já pedir a você, se você não nos segue, siga lá no Instagram, arroba loucos por Drell. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, não paga nada, ative aí o sininho, deixe seu comentário, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal e isso nos dá ânimo e força pra poder fazer mais e mais vídeos aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá pessoal, eu quero falar aqui sobre alguns tipos de acabamento que você pode colocar no teu móvel de gesso acartonado, que vai ficar com um acabamento e uma valorização muito maior. Sei que algumas dessas dicas aqui, algumas dessas ideias, de repente você vai precisar de um marceneiro, ou você vai precisar de um pintor profissional, porém, você pode fazer uma parceria com um marceneiro, você pode fazer uma parceria com um pintor profissional, ou até mesmo, você pode dar a ideia para o teu cliente e ele buscar um outro profissional, ele buscar um marceneiro, ele buscar um pintor que possa fazer o tipo de acabamento que você está dando aí a ideia. O importante é que você mostre para o teu cliente que ele não é obrigado no final ficar com um móvel lá com cara de gesso, ok? Então vamos lá, primeira ideia que eu quero te dar aqui pessoal, existe a fórmica, a fórmica ela tem vários acabamentos, várias cores, e é algo bem legal que também dá para ser aplicado, já que a fórmica é aplicada em vários móveis de madeira, você pode aplicar a fórmica no teu móvel de gesso acartonado. Outra coisa que você pode aplicar também seria a folha de madeira, que é algo que é mais simples de ser aplicado do que a fórmica, como também tem a fórmica em plástico, que também é um material mais fácil de ser aplicado do que a fórmica, é só você colar a folha de madeira e depois você dá uma lixada nela para poder tirar qualquer tipo de imperfeição, depois envernizar. Quando você enverniza, fica um acabamento perfeito de madeira, então é algo bem legal que dá para você aplicar, e não é algo complicado, você consegue aplicar. Outra coisa que você pode aplicar são tintas diferentes da PVA, da tinta acrílica, já que a tinta PVA e a tinta acrílica, elas são tintas que têm uma facilidade em grudar sujeira, elas sujam com muita facilidade e ficam com cara de parede. Você olha a tinta PVA, tinta acrílica e te lembra logo parede. Dentro das tintas que você pode estar utilizando, existem as tintas automotivas, por exemplo, nesses modelos aqui, isso aqui é giz, porém foi pintado com tinta automotiva. e deixa um certo brilho, faz uma diferença, com certeza. Outro material que eu quero apresentar aqui para vocês é esse aqui. Fica parecendo madeira, como você pode ver, porém, isso aqui é um vinílico já com cola, é o contact. Você coloca aqui e fica bem legal, fica uma aparência de madeira. Vocês podem até ver a placa flexual. A placa flexual é uma placa que já vem acabada. Ela já vem acabada, ela não leva fita, não leva massa. E você tem como fazer isso com esse tipo de material. E por último, pessoal, das dicas aqui, tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, só que o vídeo vai ficar muito longo. Ok? E por último, tem a resina epóxi, tá? A resina epóxi. A resina epóxi, como vocês podem ver, ela deixa um brilho no móvel. E as vantagens que eu vejo na resina epóxi, é porque, além do brilho, do acabamento, que é um acabamento muito bom, ela tem uma dureza muito grande. Existem resinas com uma dureza muito grande, né? Porque a resina epóxi é o que faz o porcelanato líquido, é o que faz mesas resinadas, bancadas para pias, entre muitas outras coisas que você pode fazer com a resina. Então, a resina epóxi, você consegue cores diferentes, você consegue pigmentar, você consegue criar uma cor única, né? Então, você consegue fazer uns trabalhos bem legais, tá? Esse balcão aqui mesmo da empresa, é um balcão que nós pintamos a primeira vez com tinta PVA, porém ficou aquela cara, né? Muito de parede e tal. E depois, o que nós fizemos? Nós jogamos sobre ele uma resina epóxi e ele ficou diferente, ele está aqui já há alguns anos aqui na empresa, e você vê que é só passar um pano nele, limpa ele com muita facilidade, e a resina está aqui firme até hoje. Vou pedir aqui o Gabriel para mostrar aqui, pelo menos esse pedaço aqui, tá? Só virar aqui assim, tá bom? Tá legal? Então, é algo que ficou bem legal e foi de forma muito simples, tá? Foi fazer ele. Como essa mesa que eu vou mostrar aqui para vocês, essa mesa, ela era uma mesa, só que isso aqui não é gesso, tá, pessoal? Essa mesa aqui, ela é um MDF, que eu fiz, eu tinha uns pedaços de MDF aqui, e eu fiz uma mesa aqui para poder tomarmos um café e tal, e o que eu fiz? Eu também lancei sobre ela a resina epóxi. Então, a resina epóxi é um produto que, para mim, seria o preferido, ok? Então, vamos lá, pessoal. Busque outros tipos de acabamento. Se você tiver uma ideia de acabamento diferente, como uma textura de algodão, ou, de repente, um outro produto qualquer que você conheça e eu não me lembro, ou eu não conheça, deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui do que você achou do vídeo e ajude aí o canal, tá bom? Então, fica aí essa dica aí para você, que, como eu, é louco por drywall.